Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora vem junto comigo eu, Nilson Araújo, trazendo pra você as principais informações da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é dia 11 de novembro de 2019, olha aí minha gente, WhatsApp, participação popular pelo WhatsApp aqui do Jornal 997-82-4426. Se você tiver uma reclamação, um problema aí no seu bairro, na sua rua, entre em contato conosco, envie fotos, mensagens aqui pro nosso WhatsApp, é o número que tá aparecendo na sua tela. Olha, hoje você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias, o morador do Jardim Gerivá, que teve sua casa arrombada no sábado. E ainda minha gente, olha aí, você vai acompanhar aqui no nosso Jornal, foi um encontro, né, dos jeeps, né, olha aí, os carros, as gaiolas no Centro Social Urbano. Foi um evento sensacional aqui no nosso Jornal, você vai acompanhar já já. E o Teatro de Americana desabou com apresentações ao vivo. Já já você vai acompanhar no Jornal, eu volto dentro de 30 segundos. Você sabia que a Rádio Brasil atingiu 1 milhão e 300 mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo, 1 milhão e 300 mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é 82,37% do acesso do rádio barbarense. Ah, ah, mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número 1 no seu rádio. É isso aí, a Rádio Brasil é o portal SB Notícias Juntos. Olha, um morador do Jardim Gerivá teve sua casa arrombada no sábado por ladrões. Ele disse lá no plantão policial que saiu para jantar na casa de seu filho e quando retornou, percebeu. Foi por volta da meia-noite, notou a invasão. Os ladrões arrombaram o vetrô do banheiro e furtaram, levaram duas TVs, dois notebooks e uma caixa de som. E ainda uma outra TV foi danificada. Esses criminosos que a polícia busca pistas para tentar identificar quem foi que entrou na casa deste morador do Jardim Gerivá, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, durante a apresentação, na noite de sexta-feira, lá no Teatro Lulu Benecassi, em Americana, olha, quase que aconteceu uma tragédia. O palco desabou, parte lá do palco desabou. Hoje tem imagens já do grupo se apresentando, é um grupo de dança se apresentando. Só que quando o grupo de dançarinos se reuniu ali, após a apresentação, para comemorar a apresentação, eles começaram a pular e o palco desabou. Você vai ver agora aí, terminou a apresentação, fez uma rodinha, comemorando. E veja aí, vai desabar o palco, vai afundar. Olha aí, todo mundo caiu. Foi todo mundo para baixo lá, no palco. Você vê agora, em outro ângulo. Poderia ter acontecido uma tragédia ali, viu? Olha o tamanho do buraco que se formou ali, uma cratera. Um susto tremendo, né? Para todos lá, para o público que estava assistindo. O acidente ocorreu por volta das 10h45 da noite. Cerca de 660 pessoas estavam lá assistindo. A prefeitura disse que tomou todas as providências necessárias e ressaltou que o local possui alvará de funcionamento e está com toda a documentação regularizada. Tem que ver se o número de pessoas que estavam se apresentando não era em excesso ali em cima do palco. Porque tinha gente, hein? Acho que ali tinha mais de 30 pessoas ali em cima do palco. Sem falar da equipe técnica, né? Das pessoas ali que estão no suporte. Olha lá, tinha mais, mais. Ali, aproximadamente ali, sem contar, mais ou menos umas 100 pessoas, hein? Olha aí o desespero, hein? Meu Deus do céu! Agora, a prefeitura tem que ver a estrutura desse palco também, né? É um palco de madeira. Parece um palco de madeira. Palco tem que ser de cimento, né? Para poder aguentar aí um público desse. O pessoal comemora, pula mesmo. Olha aí, a apresentação foi bela, mas no final quase uma tragédia. Olha, um caminhão, trator Mercedes-Benz de Iracemápolis, carregado com cerca de 40 mil litros de etanol e também com semi-reboque. Foram alvos de ladrões na sexta-feira à noite, na rodovia SP306, na Luiz Omento. Motorista de 36 anos, morador também lá da cidade de Iracemápolis, disse que foi abordado por um homem que estava num veículo sedã. Esse homem saiu com uma touca, encapuzado, e rendeu ali o motorista. O ocupante exigiu que entregasse o veículo. O caminhão foi localizado pelo rastreador ali próximo ao bairro Santo Antônio do Sapezeiro. Olha aí, ó, no KM2. É só que essa história aí está mal contada, hein? Meio estranha essa história, né? A carreta foi levada ao pátio municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, você vai se inscrevendo, vai se inscrevendo no canal, no canal da TV SB Notícias. Você interagindo aqui junto com a gente, se inscreva no canal, clique aí no gostei e adicione, aperte aí o sininho para a gente notificar você todas as vezes que nós tivermos um novo vídeo aqui no canal da TV SB Notícias. Jipes, gaiolas, motocicletas. Foi o quarto Santa Bárbara Off-Road. Vamos ter imagens aí do evento. Olha aí a galera dos jipes aí se apresentando. A hora da chegada, né? Foi a hora da chegada ali no Centro Social Urbano. Encontro reuniu jipes, gaiolas, motocicletas. Legal, parabéns aí a esse evento maravilhoso, sensacional. Foi 10 horas da manhã e eles foram percorrer ainda as estradas desafiadoras da zona rural aqui de Santa Bárbara, curtindo a lama e outras barreiras também. Caiu uma chuva, hein? Na hora da largada lá. O que aumentou ainda mais a expectativa e a emoção dos participantes que foram aproximadamente 200, né? Parabéns. No final da trilha, que foi previsto lá por volta do meio-dia, teve início ao almoço lá na sede do Sindicato dos Metalúrgicos no Vale das Cigarras aqui em Santa Bárbara do Oeste. É o quarto SB Off-Road aqui em Santa Bárbara. Legal, tem o pessoal interagindo aqui junto comigo. Vamos lá! É, você pela internet aqui, ó, nossa live ao vivo. A Maria Souza. Bom dia, Nilson Araújo. A Giovana, Giovana Kimi. Também, bom dia, amigão. Márcia Marques. Valeu! Um abraço a vocês aqui de Santa Bárbara, nossos bairros Cidade Nova, Vila Grego, Cruzeiro do Sul, Jardim Caraí, São Joaquim, Conjunto Romano, Santa Luzia, Alfa, Panambi, Terras de Santa Bárbara, Vista Alegre, Bosque das Árvores. Todos vocês aí, joias de Santa Bárbara, Nova Conquista, Zabane, Jardim Europa, toda uma cidade, todo um país acompanhando aqui o nosso jornal. Olha, eu queria fazer um comentário triste, né, lamentável que ocorreu nesse final de semana, foi no Chile, né, a invasão, o manifesto, aquele manifesto, infelizmente, você vê o ato das pessoas onde entraram naquela igreja e acabaram fazendo uma verdadeira ruaça, né, destruindo bancos, os assentos, imagens, a gente sabe que imagens são apenas imagens, né, mas que significa fé para muitas pessoas. E você viu aí, né, você, pela rede social, nas TVs, né, esse verdadeiro ato de vandalismo, é lamentável, e sem falar da soltura lá, né, do outro que aconteceu. Mas, é, a gente procura sempre estar com fé em Deus, porque Deus realmente é acima de tudo, né, acima de tudo. E a gente fica aqui pensando aonde que nós vamos chegar nesse mundo, nesse país, onde as pessoas, infelizmente, não pensam nas outras. E buscam, elas correm somente atrás dos bens materiais, que, afinal de contas, não vamos levar nada desse mundo. Então, eu quero aqui, é só ressaltar essa triste realidade que aconteceu lá no Chile, a invasão nessa igreja, é lamentável, é muito triste para o mundo, para o país, né. Bom, jornal acabou, mas amanhã a gente volta aqui, isso, continue aqui, interagindo com a gente, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal, ótima semana a todos! Tchau, 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 tchau.